Oi, pessoal! Eu sou a Promari e esse é o Alfabetizando com o Amorim. No Alfabetizando com o Amorim de hoje, nós vamos falar sobre o folclore brasileiro e sobre as parlendas. Hoje é dia 28 de agosto de 2020, sexta-feira. E nós vamos falar um pouquinho sobre o folclore. Quem sabe o que é folclore? A palavra folclore vem do inglês, onde folk é povo e lore é sabedoria. Ou seja, o folclore é toda a sabedoria popular, é todo o saber de um povo. Ele é a cultura de um povo ou de um país. E também, ele não é apenas aquelas lendas que a gente conhece e tanto gosta. Quem se lembra de algum personagem de alguma lenda? Vamos ver alguns? Olhem só! Tem o Saci. O Saci é muito sapeca. Vamos ver como escreve o nome dele? Nós temos também a sereia, Iara. Olha que linda a sereia! Vamos ver como nós escrevemos o nome dela? Temos também o Curupira. O Curupira é um defensor das florestas. Olhem só! Vamos ver como escrevemos o nome dele? Fora as lendas do folclore brasileiro, nós temos também as adivinhas, as cantigas, as brincadeiras, as músicas e as parlendas, que nós vamos ver agora um pouquinho. As parlendas são poesias rimadas, são poesias cantadas pela gente. Você conhece alguma parlenda? Vamos conhecer uma agora? Para isso, eu vou chamar a nossa Lousinha. Olhem só! A Lousinha! Vamos acompanhar por aqui com a Pro o texto da parlenda? Olhem só! Perceberam as rimas da parlenda? Olhem só as palavrinhas que rimam. Domingo, cachimbo. Barro, jarro, ouro, touro, valente, gente, fraco, buraco, fundo, mundo. Perceberam? As rimas são as palavrinhas que têm o mesmo som no final. Essa parlenda fala sobre um dia da semana. Que dia é esse? Sobre o domingo. Vamos ver como a gente escreve essa palavra? E falando sobre os dias da semana, vocês se lembram quais são eles? Então vamos lá! Olhem só! Perceberam alguma coisa em comum entre todos os dias da semana? Quase todos eles terminam com a palavrinha feira, menos o domingo e o sábado. Por que será? Será que é porque a gente não vai para a escola? Bom, pode ser! No Alfabetizando com Amorim de hoje, nós vimos sobre o folclore e sobre as parlendas. No próximo vídeo, nós veremos sobre as cantigas. Ué, que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Será que é a lousinha? Não, não é a lousinha. Bom, tudo bem pessoal, até mais! Tchau! Tchau!